E aí galera de carros, dessa vez quem está aqui na nossa garagem é o Volkswagen Polo O Polo na versão Comfortline TSI O Polo começou a ser vendido oficialmente em novembro Lembrando que aqui no Brasil ele tem o para-choque diferente do europeu Ele tem a frente levemente diferente Segundo a Volkswagen, é porque o gosto do brasileiro queria um estilo um pouquinho mais esportivo Temos aqui na lateral o emblema com o nome da versão Essa aqui então a Comfortline vem com rodas de 15 polegadas Essa aqui ela está custando R$ 65.190 Vamos abrir o porta-malas Porta-malas com abertura pela chave Não tem abertura aqui no logo Só mesmo pela chave ou abertura interna O porta-malas tem capacidade para 300 litros Está aí na média do segmento Aqui embaixo fica o estepe Não tem gaveta, como a gente tem por exemplo aí no up Vamos lá para dentro Aqui no banco traseiro O espaço é bom Não é muito apertado O Polo tem aí 2,57m de entre-eixos Essa versão vem também aqui com saídas de ar para o banco traseiro Tem cinto de 3 pontos E encosto de cabeça aí para todo mundo Vou mostrar o detalhe também Vem com Isofix E outra diferença para o Polo europeu Para o brasileiro aliás Em relação ao europeu É a suspensão Ela tem aqui 20mm a mais de altura Em relação ao solo Esse motor aqui então é 1.0 TSI Turbo Flex Ele rende aí 128 cavalos de potência com etanol São duas versões TSI Essa aqui é a Comfort Line Então é a mais barata com esse motor Mas tem também a TSI High Line Todas com motor 1.0 turbo E sempre com o câmbio automático de 6 marchas A porta ficou aberta aqui Vamos bater de novo Agora vamos dar partida Partida por botão A versão também já vem com ar-condicionado Volante multifuncional Tem regulagem de altura e profundidade Aqui a gente está vendo o painel de instrumentos Vem com a central multimídia A central multimídia também traz aqui informações do carro Vou ligar ela Aqui então a tela sensível ao toque E vem aqui com a função de informações do carro Essa central vem de série nessa versão Comfort Line Tem também aqui o suporte para celular Que já está incorporado em vários outros modelos da Volks Aqui o ar-condicionado Essa versão Comfort Line Em relação a 1.6 Acrescenta Além aqui do volante multifuncional Controle de estabilidade As saídas de ar para o banco traseiro Sensor de ré Central multimídia E entre outros itens Vamos lá para fora Mostrar mais um pouquinho aqui do acabamento O banco do motorista Tem regulagem de altura também E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é o Polo Comfort Line TSI Vocês conseguem acompanhar lá no eCarros A avaliação completa do modelo E se vocês gostaram Curte, compartilha Deixe aí o seu joinha Logo logo Tem mais vídeos para vocês Valeu E até a próxima Tchau